Música Olá, você que acompanha a TV Sudoeste, estão abertas as inscrições para o segundo torneio de pesca no lago no município de Mariópolis. Ao todo serão duas categorias disputadas, a de duplas e também a família. Na hora de fazer a inscrição, quem vai aí se inscrever para a categoria de duplas, é necessário fazer a doação de 5 kg de ração. Já para a categoria família é necessário fazer a doação de 10 kg de ração. O segundo torneio de pesca no lago de Mariópolis vai ser realizado no dia 24 de março. E mais informações a respeito desse torneio e também as inscrições podem ser realizadas no site mariopolis.pr.gov.br. Essas e outras notícias é na TV Sudoeste, a TV da nossa casa. Música